To the left, to the left, to the right Eu tenho uma visão, um brilho na retina Tô me vendo lá na frente, tipo Ray Visão de futuro, eu e minha família Na capa da Forbes, tipo comecei, mei Tô virando jogo para as minhas filhas Para as minhas netas e todas que vêm, vem Pela minha mãe, pela minha avó Fresh princess, tô mandando bem, vem Eu só quero ser uma senhora preta Que vai se aposentar e sem miséria Ter minha família e minha grana preta Lá no keeping up with all the days Uma mina tem mais de cem flows Muito mais de cem shows no calote Uma mina tem mais de cem ghosts Cês não viram porque não tinha um decote Notas de cem, multiplicando por cem Eu vou ser uma centenária, milionária Eu não sou otária, vocês nem mandam tão bem Essa fita é temporária Eu tenho uma visão, um brilho na retina Tô me vendo lá na frente, tipo raven Costura de luxo, negrita grife Desbando bonito que cês não tem Eu encomendei lá de Moçambique Falo coisas que vocês não entendem Faço rap até quando eu tiver pique A vovó Juju não tem pra ninguém Não, vocês não me segura Respeita os cabelo branco das velhas da tua rua Cês não tem dinheiro pra tudo que elas merecem Nem sequer nos cofres do INSS Uma mina tem mais de cem flows Muito mais de cem shows no calote Uma mina tem mais de cem ghosts Cês não viram porque não tinha um decote Notas de cem multiplicando por cem Eu vou ser uma centenária, milionária Eu não sou otária, vocês nem mandam tão bem Essa fita é temporária Um brinde pra mim, tchim, tchim Tô mandando bem, um brinde pra mim, tchim, tchim Um brinde pra mim, tchim, tchim Tô mandando bem, um brinde pra mim, tchim, tchim Tchim, 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 tchim 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 Obrigado.